Pessoal, vamos falar da facada do Bolsonaro. Aquele evento que aconteceu, vocês lembram, em 6 de setembro de 2018, e que até hoje tem um monte de gente na oposição que acha que foi falso. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Ancap Tupi, Lombrado Ancap, Peter Hueta ao lado Ancapistão, Trocadilho Sem Graça nº 14, Encontrei a Barba do Peter no AliExpress. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, hoje eu estou vestindo a camisa do Marco Batalha. Olha que legal, eu comprei lá na Pimenta no Café, na nossa loja do Visão Libertária. Tem a camisa do Marco Batalha também lá. Aliás, você sabe o Marco Batalha tem um canal muito bacana aqui no YouTube também. Se você não conhece o canal dele, eu recomendo que você vá lá e dê uma olhada, porque realmente é conteúdo de primeira. Pois bem, que estranho, né? Voltou à tona esse negócio da facada do Bolsonaro. Vocês lembram o evento que aconteceu lá um pouco antes da eleição de 2018? E é cercado de mistério do lado do pessoal que apoia Bolsonaro. Quer se investigar mais sobre os advogados do Adélio, essa história toda, porque está muito estranho aquilo ali. Não sei o que é lá. O Adélio, vocês lembram, ele teve registro dele entrando no Congresso no mesmo dia. Ou seja, uma coisa muito estranha isso. Dizem que foi erro da recepcionista. Olha que erro curioso, né? Como é que ela pegou o nome do cara e botou o nome do cara entrando no Congresso no dia? Que coisa, hein? Pois bem, e os advogados do Adélio tinham um monte de dinheiro, já estavam tudo prontos para a defesa dele, não sei o que é lá. E o STF impediu qualquer investigação nisso daí, não pode investigar mais o Adélio, coisa e tal. E de outro lado, né? Então, portanto, não se sabe se o Adélio agiu sozinho, se ele foi amando de alguém e coisa e tal. Mas curioso que do lado da oposição surge cada vez com mais força a teoria de que a facada no Bolsonaro foi falsa. Que foi encenada a coisa toda e que isso que levou à eleição de Bolsonaro. Eu acho muito engraçada essa história, né? Porque realmente... Bom, o que eu tiro disso daí? Eu tiro disso daí que o pessoal está desesperado. Isso aqui é mais um efeito das manifestações do dia 7, que mostraram que Bolsonaro ainda tem muito apoio popular. E aí a esquerda entrou em parafuso, entrou nessas loucuras de teoria da conspiração malucas e não conseguem sair dali. O chapéuzinho de alumínio deles acendeu no nível 10 e eles não conseguem desligar o chapéuzinho de alumínio mais. Até o Alexandre Frota protocolou um pedido para investigar a facada em Bolsonaro, não sei o que é lá. Ele falou que vai fazer uma CPI, não sei o que é lá, para investigar a facada de Bolsonaro. Bolsonaro tinha 8 segundos de televisão e passou a ter 24 horas, foi na facada que ele ganhou as eleições, não sei o que é lá. Ou seja, eles estão até hoje tentando entender a popularidade de Bolsonaro. Eu já expliquei para vocês qual é o problema aqui, por que eles não entendem isso, porque eles continuam enxergando a mídia pelo olhar antigo, pela visão antiga, de que existem os influenciadores, as pessoas que botam as notícias e os outros ouvem passivamente como se fosse uma rede globo e não é assim que funciona a informação descentralizada e distribuída. É outro fenômeno totalmente novo. Esse pessoal está preso no paradigma antigo e por isso não consegue entender o que está acontecendo. Mas enfim, para eles, eles estão procurando alguma coisa, e dizem, meu Deus, o que pode ser que Bolsonaro, como que Bolsonaro pode ter ainda apoio? A gente falou tão mal dele, a mídia tradicional falou o tempo todo mal dele, a CPI da Covid inventou um monte de factóide ali que não tem nada a ver, mas falando mal dele. Com essa pandemia que nós aqui estamos tão tremendo de medo, nós estamos tão assustados com os vírus, e esse pessoal que apoia o Bolsonaro não está assustado como pode. Enfim, eles não entendem como que a coisa funciona. Ou seja, o Frota está entrando nessa parada, querendo uma CPI. Não vai acontecer essa CPI, não tem base nenhuma para isso. Mas onde é que surgiu isso daí? Surgiu de um documentário lançado por um cara do Brasil, 247, dizendo que o nome do documentário é chamado Bolsonaro e Adélio, uma faqueada no coração do Brasil, não sei o que lá. E aí ele fala assim que não que é muito estranho, as evidências são avassaladoras de que foi um autogolpe. As pessoas que foram envolvidas no caso, todas elas desaparecem e não aceitam dar entrevista. O cara do Brasil 247 quer entrevistar apoiador do Bolsonaro para dizer que a facada foi falsa, e o pessoal não quer dar entrevista para ele. Ah não, isso é evidência de que tem alguma coisa... É lógico, meu amigo, porra, você não tem moral para entrevistar ninguém, cacete. É uma mídia totalmente partidarizada, totalmente de esquerda. Ninguém quer falar com esse pessoal. É evidente que apoiador do Bolsonaro, e todo mundo que estava ali do lado era apoiador do Bolsonaro, com exceção do Adélio, né? É lógico que ninguém vai querer falar com você. Evidente. Não há ninguém diretamente envolvido, disposto a esclarecer os fatos e falar abertamente sobre o caso. Ou seja, o que ele quer falar abertamente é dar corda para a teoria da conspiração dele. É evidente que não vai ter, né? Bom, o documentário está aqui, se vocês quiserem assistir, procura aí. É Bolsonaro e Adélio, uma faqueada no coração do Brasil. Eu confesso que eu não vi. Não vou perder meu tempo com isso. É uma besteira completa. Mas, enfim, o curioso disso é o que eu estou falando. Por que esse negócio voltou à tona? Esse documentário já saiu há alguns dias já, tá? Essa reportagem saiu no dia 12, mas o documentário já tem mais alguns dias. A questão toda é por que isso voltou à tona agora? Justamente por causa da dissonância cognitiva da esquerda. A esquerda ainda não entendeu como que Bolsonaro pode ter tanta popularidade, pode ter tanta gente ainda apoiando o Bolsonaro. Não faz sentido na cabeça deles. Como eu expliquei, é porque eles estão ainda entendendo a coisa da mídia descentralizada de forma errada. Mas pra eles não faz sentido. Não, deve ter sido a facada. Não sei o que lá, não pode ser, né? Alguma coisa tem de... Algum truque que Bolsonaro usou que realmente foi, assim, uma coisa excepcional e que fez ele ganhar a eleição e não sei o que lá. Porque, lembra, eu falei pra vocês isso. Por que que Bolsonaro concorreu em 2018? Pessoal, todo mundo achou que ele ia desidratar. Que ele ia acabar antes da eleição. Isso era muito comum. Isso aconteceu com vários candidatos em eleições passadas. Por quê? Porque o candidato não tinha tempo de televisão, ele não tinha como falar no horário gratuito lá das televisões, ele acabava sem exposição na mídia e, no final das contas, acabava sendo ignorado pelo grosso da população que assistia à mídia tradicional. O problema do Bolsonaro, ou a vantagem do Bolsonaro, como eu falei, é que em 2018 já havia a informação descentralizada e distribuída. Quem elegeu o Bolsonaro foram as redes. Foi a internet, mas não como o pessoal acha. Que Bolsonaro, colocando pautas dele na rede, ele comandou a rede. Que é o que eu falei no meu vídeo ontem da terceira via, lá no Visão Libertária, né? Eles acham que é assim, que você botando a pauta sua, que você vai influenciar as pessoas na internet. Não é assim que a internet funciona. É diferente. É um mecanismo de nucleação e crescimento. O pessoal surge uma ideia ali e, se tiver de acordo com aquela ideia, aquilo aglutina se tiver mais gente de acordo e cresce. E foi assim que Bolsonaro surgiu. A verdade é essa. Mas o pessoal da esquerda não entende isso. Eles estão desesperados porque eles continuam sem entender o que está acontecendo. E é curioso que aí levantaram essa hipótese que não, que foi uma falsa facada, que não sei o que lá. Meu Deus, não tem lógica nenhuma. O custo que seria pra fazer uma coisa dessa de mentira, pra encenar isso. O risco que foi. O cara foi pro hospital mesmo. Fez cirurgia mesmo. Até hoje ele faz cirurgia pra resto da facada, pra complicações disso daí. Não tem lógica nenhuma essa teoria da conspiração deles. Mas é o que eu falo. O pessoal acaba se agarrando nessas coisas de teoria da conspiração. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu vejo também muita gente do lado de cá se agarrando nessas teorias malucas. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Eu cultivo com muito carinho as teorias da conspiração que eu acredito. São muito poucas. Enfim. Agora, olha o problema que isso vai levar. Olha o ponto. Em meio à radicalização, investidores veem a possibilidade de Lula ser assassinado. Repara o que esse pessoal está fazendo. Repara a ligação que eles estão fazendo aqui. Esse pessoal está claramente dando a dica que Lula precisa fazer uma facada igual o Bolsonaro. Eu vejo dois problemas grandes aí. Primeiro problema. O Bolsonaro mal se livrou da facada. Porque era um cara que tinha uma saúde muito boa e coisa e tal. Fez cirurgia e não sei o que lá. E se safou. Lula deve tomar cuidado. Lula é um cara bem mais velho. É um cara com uma saúde bem pior do que a de Bolsonaro. E o que eles estão falando aqui? Eles estão querendo que alguém faça uma facada. Eles estão achando que Bolsonaro se elegeu porque fez uma facada. E estão querendo que Lula faça a mesma coisa. Que Lula simulem. O pessoal do lado do Lula simule uma facada, simule um problema, um ataque qualquer. Que lógico, eles não querem que Lula morra. Mas toma cuidado. Porque esse pessoal petista é tudo meio aloprado. O que tem de petista fazendo merda por aí é muito. Está arriscado os caras querem imitar, fingir. Não, vamos fazer igual o Bolsonaro. Vamos fingir um atentado aqui, não sei o que lá. Eles pensam assim. Lógico que não foi um fingimento o atentado do Bolsonaro. Mas o pessoal da esquerda pensa assim. Então eles vão lá. Não, vamos fingir aqui um atentado. Tentam aí matar o Lula, não sei o que lá. E está arriscado eles matarem de verdade. Toma cuidado. Esse petista é tudo aloprado. É tudo maluco. Enfim. Estão falando aqui que não que Lula que lidera todas as pesquisas de intenção de voto ser assassinado, não sei o que lá. Porque o ódio no Brasil e pipipi, popopó. Enfim. A gente sabe que essas pesquisas de intenção de voto não servem pra nada. Na verdade, o Lula foi solto exatamente pra isso. Pra ter um aglutinador do voto anti-Bolsonaro, pra piorar a situação do Bolsonaro nesse meio-tempo. Todo mundo sabe que o Lula não tem chance nenhuma em 2022. No momento que ele se candidatar, o nego vai confrontar ele com os inúmeros casos de corrupção. E ele vai cair no ostracismo. Vai ser pior pra ainda... Eu duvido até que ele chegue a se candidatar pra 2022. Porque, como eu falei, ele sabe que se ele fizer isso... Do jeito que ele tá hoje, ele tem ainda pelo menos o legado. Ele pode dizer que... Ah, não, foi presidente por oito anos e coisa e tal. E foi inocentado pelo STF e coisa e tal. E acabou. E pode encerrar a carreira política dele dessa forma. Se ele se candidatar, o nego vai lembrar de cada caso de corrupção que ele teve. E tem prova pra caramba. Tem documento. Tem o... Tem o imposto de renda declarando o apartamento lá do Guarujá e coisa e tal. Então, repara. Eu não sei o que eles vão fazer aqui, tá? Esse pessoal pode estar muito bem planejando assassinar o Lula para favorecer candidatos da esquerda. Eu não duvido nada disso. Não duvido mesmo. Repara o nível desse pessoal da esquerda. Repara a paranoia que eles têm com relação a isso. Na verdade, a facada... O estranho, e isso é uma coisa que não é teoria da conspiração, é uma coisa muito óbvia, é tentar entender se o Adélio agiu sozinho ou agiu acompanhado de alguém. Porque realmente, se você parar pra pensar, tem um plano todo aí. Como é que ele viajou pra esses lugares todos? Como é que ele foi num monte de lugar e não sei o que lá? E com isso... Tinha dinheiro, um cara desempregado, tinha dinheiro pra viajar, pra ficar passeando e coisa e tal. É o tipo da coisa que realmente é muito estranho. Tá na cara que tinha alguém apoiando o cara. Um cara maluco desse tipo pode existir? Pode existir. Mas é o tipo da coisa que é muito difícil dar certo um plano desse. Porque é um cara só maluco, né? Não vai ter a chance de conseguir fazer tudo isso, é muito difícil. Aí, eles lembram aqui também que teve um negócio do clube de tiro, que o Carlos Bolsonaro e o Adélio foram no mesmo clube de tiro uma vez, lá em Santa Catarina, não sei o que lá. Olha só, isso aí parece exatamente plantado, igual o registro lá na Câmara dos Deputados. Porque é a mesma coisa, parece um registro do Adélio lá no clube de tiro em Santa Catarina. Uma coisa muito estranha também. Certamente, isso só aponta pra ter mais gente por trás do Adélio. E o fato de não investigarem esse troço é realmente uma coisa estranha. Então, pelo menos, talvez chegue a um ponto aqui que é interessante dessa história toda. Deveriam mesmo investigar o Adélio. Acho que seria muito interessante investigar. Se a esquerda tá achando que essa teoria da conspiração toda aí é verdade, pô, investiga o Adélio. Vai acabar chegando em algum lugar, não é mesmo? Pois bem. Então, isso daí. E eu, se fosse o Lula, tomava muito cuidado. Porque, primeiro, tem petista planejando já matar ele. Outros planejando fazer atentado pra ver se ele consegue ganhar a vantagem do Bolsonaro. Sinceramente, eu, se fosse o Lula, tomava cuidado. Mas não é com o pessoal da direita, não. É com o pessoal dos amigos dele lá, que estão desesperados. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras. www.sancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.